Chocolate, chocolate, chocolate Eu só quero chocolate, só quero chocolate Não adianta ver um Guaraná pra mim É chocolate o que eu quero beber Chocolate, chocolate, chocolate Eu só quero chocolate Só quero chocolate Não adianta ver um Guaraná pra mim É chocolate o que eu quero beber Não quero chá, não quero café Não quero Coca-Cola, me liguei no chocolate Só quero chocolate Não adianta ver um Guaraná pra mim É chocolate o que eu quero beber Chocolate, chocolate, chocolate Não adianta ver um Guaraná pra mim É chocolate o que eu quero beber Chocolate, chocolate, chocolate Eu só quero chocolate Só quero chocolate Não adianta ver um Guaraná pra mim É chocolate o que eu quero beber Chocolate, chocolate, chocolate Eu só quero chocolate Só quero chocolate Não adianta ver um Guaraná pra mim É chocolate o que eu quero beber Não adianta ver um Guaraná pra mim É chocolate o que eu quero beber Não adianta ver um Guaraná pra mim É chocolate o que eu quero beber Chocolate, chocolate, chocolate Não adianta ver um Guaraná pra mim É chocolate o que eu quero beber Chocolate, chocolate, chocolate Eu só quero chocolate Só quero chocolate Não adianta ver um Guaraná pra mim É chocolate o que eu quero beber Não quero chá, não quero café Não quero Coca-Cola, me liguei no chocolate Só quero chocolate Não adianta ver com Guaraná pra ver É chocolate o que eu quero beber Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate